O futebol é isso aqui, ó! Gol! 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 Obrigado, vamos lá! Volta no pequeno ali, ó! O jogadores entraram, Marcel! Que isso? Gol! Gol! Vem o homem! Vem o previsto de dar! João Kennedy vai entrar! Vai entrar! Você vai escolher assim, ó, um cara que vai entrar pra história no jogo amanhã. Quem seria? João Kennedy! João Kennedy? Menino cresceu, virou menino rei! Lindo o criação, virou menino rei! Música Já estamos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, amanhã é dia de final de Libertadores e moleque! Eu não sabia, eu tô aqui na Praia de Copacabana, a FanFest é um pouco lá na frente. Eu cheguei aqui, é do lado da concentração da torcida do Boca. Olha como é que tá a torcida do Boca no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, moleque. Promesso que mais de 100 mil torcedores da Argentina vieram pra cá, se liga. Moleque, olha isso. É fogos pra caramba dos caras. Olha a fumaceira que eles soltaram aqui já, ó. Amarela e azul das cores dele. Ó, a rua ali não dá nem pra ver mais nada, ó. Olha a rua como é que tá. Ontem já deu briga aqui na praia, fechou o tempo, foi tiro, bala de borracha, gás de pimenta. Bomba de gás na Climogênio, é, filho. Final de Libertadores... Uau, é que a Argentina é muito embaçada, né? E tamo aqui, ó, a rapaziada aí. Olha lá, a rapaziada da equipe nossa mostra. Gravando os conteúdos aí pra Bet Nacional. Depois vocês olham no meu Instagram aí. A gente tá fazendo um conteúdo muito da hora, de câmera escondida pra Bet Nacional. Porque o primeiro torcedor que a gente encontrar, torcedor do Fluminense, que tiver conta na Bet Nacional, vai ganhar um ingresso pra final da Libertadores amanhã. Só que ele ninguém sabe disso, tá ligado? O cara vai ser abordado ali, eu vou trocar ideia com o cara na resenha e tal. Tá tudo no meu Instagram. Tá aparecendo aqui embaixo. E aí o primeiro cara que participar da resenha for torcedor do Fluminense e tiver uma conta na Bet Nacional, vai ganhar um ingresso pra final da Libertadores. Cê é louco. Já tamo pelos arredores, hein? Rio de Janeiro amanhã, dia de final de Libertadores. E, moleque, a gente vai fazer uma parada muito, muito da hora com a Bet Nacional. A gente vai colocar uma câmera escondida. Se fosse pra escolher um herói... Cê tá ligado que toda final, alguém vira herói. Quem seria do Fluminense? John Kennedy. John Kennedy? John Kennedy. Moleque, agora a última pergunta. Essa aqui vale o ingresso. Olha lá, tá até filmando ali. Tu já alguma vez profetizou lá na Bet Nacional, no site da Bet Nacional ou não? Tá, calma aí. Como é que é a pergunta? Tu já fez alguma vez uma fézinha lá, profetizar na Bet Nacional, no site da Bet Nacional? O que é o Fluminense? O Fluminense? O Fluminense? E você tá falando que você mesmo flamenguista vai torcer pro Fluminense? Claro, Guilherme. Cara, argentino é chato pra cacete, meu irmão. Os caras tão aqui enchendo o saco no Rio de Janeiro e eu vou torcer muito pro Fluminense. Primeiro, a porrada de primo, sobrinho. Cara, os moleques vão torcer e os caras tão arrumando confusão aqui, enchendo o saco, cara. É muito chato. Os caras tão quebrando tudo. Não dá. E não é sempre assim, não é chance. Não é só esse jogo, não. Cada jogo que tem de acontecido aqui é rotina lá no Rio. Tô lá, eles quebraram tudo. É mesmo? É, ó. Aí, ó. Morador aqui do Rio de Janeiro, ó. Relato da galera aqui do Rio de Janeiro, ó. Outros países da América do Sul, isso não acontece. Nem com Uruguai, nem com Paraguai, mas tudo bem. Vamos, vamos que vamos. Vambora. Amanhã é final. Vamos. Bom dia, bom dia, RJ. É hoje, final de Libertadores. Se liga. São sete e meia da manhã. Já tamo de pé, mais ansioso que tudo. Daqui a pouco tamo partindo pro Maracanã. Só vou tomar um café ali rapidão. E partir pro Maracanã, porque a gente vai gravar uma açãozinha pra Santander ali. Antes do jogo. Tá marcado pras oito da manhã. Vamos tomar um café rapidão pra ir lá pro Maracanã. E aí, vamos ver. Se der tempo de voltar pra casa, tomar uma ducha. E depois partir pra final. Ou se demorar muito a gravação lá, fica diretaço. Das oito da manhã até acabar o jogo. Eu tava pensando aqui, galera. O jogo tá programado pra começar às cinco horas da tarde. Então, cinco. Se não tiver prorrogação nem pênalti, acaba sete. Mas se tiver prorrogação, pênalti, até a premiação, mano. Vai ter umas oito e meia, nove horas da noite. Eu vou chegar lá às oito horas da manhã. Ou seja, eu posso ficar mais de doze horas no Maracanã. Mas dia de final de Libertadores é isso. Merece demais. Agora vamos tomar um cafézão. E partiu. Maraca! Aquele cafézão de hotel não pode perder, né? Aí. Concentração pro jogo. Concentração pra final da Liberta. Tamo como? Urrinho mexido. Salsicha eu não como nem me pagando. Olha lá. Filhozinhos, frutinha de leve. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que hoje é dia de final. E agora é o momento de saúde com o Gonzo. Se você nunca fez esse café da manhã aqui, pode fazer. Pão integral, queijo branco e o melzinho. Juro. Muito nutritivo e muito gostoso. Queijo branco, fonte de proteína, carboidratozinho, né? Pra ter energia. O melzinho também, suquinho de laranja. Vambora. Chegamos, hein? Palco da grande final da Copa Libertadores. Nove horas da manhã. E como é que tá o Maracanã agora? Vou mostrar aqui pra vocês como tá o palco da grande final da Liberta. Oito horas antes de começar o jogo, ó. Já começa a ter um maluco com a roupa do Brasil aqui, ó. O Brasil é outro nível, mano. O brasileiro tem que ser estudado, olha lá. Olha a equipe toda aí, ó. Rapaziada aí, ó. Agora há pouco tinha um caminhão ali. Fazendo a limpeza, ó. Tanto é que tá até molhado aqui o chão, galera, ó. Eles tão fazendo a limpeza ainda da entrada principal aqui do Maracanã, ó. Que doideira, ó. Já tá tendo uns policia ali, mas, ó. Ninguém, ninguém, ninguém. Imagina a parte de começar o jogo isso aqui, ó. As barreiras já tão montadas, ó. Mas ainda vaziozaço ainda. E o maluco aqui, ó. Ó o maluco. É, galera, agora são nove e cinquenta. Ficamos aí em torno de cinquenta minutos aqui. Gravamos conteúdo, gravamos bastante coisa. Só que agora a Polícia Militar veio aqui, ó. A Polícia Militar do Rio de Janeiro falou que todo mundo que tá aqui dentro desse perímetro agora tem que sair porque eles vão começar a bloquear tudo agora. Então até quem tem ingresso credencial tem que sair pra entrar de novo. Então, ó. Fazendo aqui a limpa, todo mundo tem que sair agora pra poder entrar pro bloqueio de novo aqui na final da Libertadores. Aí, dez da manhã, ó. Já tem torcida do Fluminense aqui esperando esse bar aqui abrir. Bar da Amistão, né, moleque? Não tem jeito. Porque a concentração da torcida do Fluminense geralmente nesse bar. Como a torcida entra por aqui, ó, setor sul do Maracanã, ó. Já tem uma galera do Fluminense aqui. Dez horas da manhã esperando abrir o bar pra começar o esquenta pra final. E, ó lá, os caras que estão esperando o bar abrir, ó, já era também. Polícia tão fazendo a varredura aqui, ó. Já tão tirando o Geraldo aqui também, ó, ó. Tem que sair todo mundo, filho. Sem massagem, ó, ó. O bar tava abrindo já, ó. Clube com mais histórias é que não há. Eu canto com suas cores. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu canto com sua tendência e se levantem. Se disse que ele até aqui é mal a ponta. Eu canto com seu medo. Eu canto com seu amor. Eu canto com seus correntes. E saber que bancada não é só pau. Eu canto com seus correntes. Eu canto com seus correntes. Olha como é que tá, mulher, olha lá, derrubou a cerveja do mano. Esse fogo sobe tudo cancelado, velho. Isso aqui é o final de libertadores, papai. Fumaça, bomba, fogo. Aí. Puta que puta. Volto na cabeça, nada me interessa, seu tricolô, seu tricolô, seu tricolô, seu tricolô. E olha que tu chegou aqui. 10, 7 e meia da manhã. 7 e meia da manhã? 5 e meia, a gente tava saindo de casa. Que isso, pô. 5 e 53. Eu tô asqueira cedo a 7 e meia da manhã. E começou a tomar um gelo aqui, ó. 7 e 31, 7 e 31. Chegou 7 e meia, 7 e 31. Tudo festa, tudo mais. Teremos hoje, teremos. Teremos quanto hoje, vamos ver. 3 a 1 do Fluminense normal. 3 a 1, 2 do campo. Tamo junto, rapaziada, é nóis. Vamos. Olha aqui, galera, deve ser organizado o Fluminense, ó. Mano, mobilização gigante aqui agora, do nada, no meio da rua, ó. Gente pra caraca aqui, mano. Interessa, seu tricolô, seu tricolô. Já viemos aqui no outro furduncinho da consideração do torcedor do Fluminense aqui, ó. Rapaziada é inscrito do canal mesmo? Claro. Tô aqui, ó. Satisfação, tamo junto. Tô aqui aqui. Palpite e bete nacional pra final hoje. Quando vai ser? Hoje é 2 a 1 do Fluminense. Um gol do Cano e um gol do Joqueno. Esquece, moleque! Galera, a gente acabou de gravar um conteúdo com elas aqui, ó, com elas, só que, ó, esse cabelo aqui, aí tem que ser louco da cabeça, olha aqui, galera. Flu, peraí, dá licença, deixa eu virar. Só cuidar que eu tenho que ficar costurando. Não, ó. Flu, JK e Cano. É louco da cabeça mesmo. Placar do jogo de hoje, vamos ver. 2 a 1, de novo. 2 a 1. 3 a 0. 3 a 0. Meninas, boa sorte. Beijo. Tamo junto. Saudações tricolores. Saudações. 2, 3. Moleque, palpite e bete nacional aqui, vai ser quanto jogo hoje? Por todo respeito, eu sonhei. 3 gols do Cano hoje, 3 a 0 no Boca. 3 da América, ele? Esquece, pra confirmar que ele merece, pra confirmar. Deixa eu te perguntar o negócio, se fosse pra trocar um jogador do time de hoje, por um que jogou a final de 2008, quem você trocaria? Ah, sem dúvida o Conca, sem dúvida. E tiraria quem do time de hoje? Difícil, hein? Difícil, difícil. Pra colocar o Conca. Porque o time do Diniz tá redondinho. Mas o Conca merecia muito nessa final hoje. Mas se tivesse que tirar alguém pra colocar o Conca? O Cano. O Cano? Tiraria o Cano e colocaria o Cano. Pois a linda, obrigado, irmão. Tamo junto, é nóis. Aê, vocês vieram de Boston mesmo? De Boston, caralho. Só pro jogo? Boston, caralho. O presente e o Baraka, porra. Quantas horas de viagem? Porra. Ó, nós saímos de Boston, 8 da manhã. Boston, São Paulo. Tivemos que dormir em São Paulo. São Paulo, Brasília. Brasília, Rio. E a máscara? Bota a máscara. Eu quero ver a máscara. Vamos ver a máscara dos homens, ó. Ó como é que eles vieram. É JK ou não é? Olha aí. Olha a máscara. É JK, caralho. Olha lá, olha lá. O que que você falou que é a sua promessa caso o Fluminense seja campeão? Não, eu prometi que se o Fluminense ganhar a minha prova, a minha redação, vai ser o hino do Fluminense na minha redação do Enem. Não tem jeito. Galera, que loucura. Não tem jeito. Vai meter na redação do Enem o hino do Fluminense. É isso, loucura. Independente do tema. Independente do tema. Acabou. Não tem jeito. O Enem tem todo ano. O Enem sai aqui. Não, o Enem tem todo ano. Ano que vem eu passo de novo. Galera, o que que tá assistindo aí? Deixa só ela com essa loucura. Não pode funcionar, mas já é. É promessa, tem que ser promessa mesmo. É isso, não tem jeito. Obrigado. Ó, e vamos aqui pro palpite bet nacional. Quem você trocaria do time de 2008 no time atual? É, é o invertido na verdade, né? Tiraria quem do time atual pra colocar um de 2008? Tiraria o que no time atual? Pra gente ganhar o Washington ali na frente, jogaria com dois atacantes. Toalhas e o Ganso no meio. Esquece, era 5x0. Ixi, placar do jogo de hoje, vamos ver. Hoje é 3x0, tranquilo, hat-trick do Kano. O que é isso, Pia? Tamo junto, bom junto pra nóis. Valeu. Valeu. Loucura aqui fora, hein? Meio dia, falta 5 horas pro jogo ainda. Loucura, pô, loucura. Eu vou ficar louco na cabeça. Ó, os moleques tão malucos já. Aí, ó. Ei, palpite bet nacional aqui. Vai ser quanto jogo hoje? 2x0. 3x0, 3 do Kano, tá? 4x1, pai. 4x1. Ó, ó, ó. É isso. Se fosse pra trocar um jogador de hoje por um jogador que jogou a final de 2008, o que vocês trocariam? É isso, né? É isso. Tamo junto, rapaziada. Satisfação, tamo junto. Galera, tamo passando aqui do lado da torcida do Boca agora. Gente pra caramba aqui já, hein? Olha lá. Faltando 5 horas pra começar o jogo isso aqui, ó. E olha aqui a torcida do Fluminense vindo a pé, galera. De Laranjeiras e a sede do clube até o Maracanã, ó. Geral vindo a pé, moleque. Aí, tamo passando a sede do Fluminense aqui agora. Laranjeiras, ó, onde o Fluminense treina. Aí, ó, sede do clube aqui, ó. Aí, quase uma hora da tarde. E voltei aqui pro hotel, ó, família. Gravamos muita coisa lá no Maracanã. Inclusive, se você não me segue, ó, já vai seguindo aí, arroba Matheus Gonzinho no Instagram pra vocês verem tudo que a gente gravou lá de final de Libertadores. Agora voltei pra trocar de roupa, tomar um banho, né? Tirar essa asa, comer um negocinho. E aí voltar pro Maracanã de novo, porque eu quero ver se eu chego até umas 2h30, mais ou menos, depois de almoçar, pra pegar a chegada do busão do Fluminense e do Boca pra grande final da Libertadores. E essa aqui é a camiseta da final, óbvio, da Puma. Menor marca que existe, não tem como aí, ó. As cores do Flusão. Camiseta verde. Aqui a caixa da Puma, ó. Vermelha com branco. Aqui saindo uma garrona. Monstra aqui. Essa, camisa da final da Libertadores. As cores do tricolor. Porque não dá pra torcer pra Argentina, né? Independente do time que fosse. Brasil contra Argentina. Não tem como torcer pra Argentina. Hoje é Fluminense. Verde, vermelho e branco. Aí, eu só tava dando dúvida no tênis, ó. Se eu vou com esse aqui ou esse aqui, ó. Esse aqui é muito brabo, ó. Esse novo que eu comprei. Mas, mano, esse aqui é novinho. E aqui na frente pode ser que suje muito, ó. Que é de tecido. Acho que eu vou com esse aqui mesmo, ó. Esse aqui é brabo também, ó. Vou entender esse aqui. Esquece! É a tropa do JK, filho. Isso aqui ninguém mostra, moleque. Caminho do Maracanã, tamo comendo um lanchão. Chegamos lá no shopping, galera. Muito atrasado, porque o trânsito tá impossível aqui lá do Maracanã. Aí, chegamos lá. Não ia dar tempo de sentar pra almoçar tranquilinho. Eu falei, o quê? O melhor conteúdo pra rapaziada, pra minha família aqui. Já peguei um lanchão rapidão. Tamo chegando no Maracanã, ó. Vim almoçando, comendo um lanche aqui no meio da rua mesmo, filho. Vamo embora. Olha aqui o tanto de gente. Ih, já deu confusão, hein. Já deu confusão, pô. Nossa! Deu confusão. Gás de pimenta e bomba aqui, ó. Nossa, todo mundo sentindo muito aqui. Olha os caras aqui, ó. Nossa, confusão, hein, galera. Confusão aqui fora. Todo mundo no bar aqui atrás, ó. Pode ir. Arde muito a garganta e o olho, velho. Vocês não têm noção. Ó. O Maracanã é ali na frente, ó. Tem que passar por uma barreira aqui, ó. Pra validar todos os ingressos aqui. Na barreira, não é nem pra entrar em saída. Pra passar na barreira de segurança, tem que validar todos os ingressos aqui, ó. Pros caras aqui, ó. Galera, meio que deu ruim mais ou menos aqui. A gente vai ter que contornar por volta do Maracanã. Porque aqui, ó. Ali atrás tá fechado pra ir pro nosso portão. Então a gente vai ter que sair do bloqueio policial aqui. Pra dar a volta por fora do Maracanã. Tipo, uma quadra longe. Pra entrar de novo no bloqueio e entrar no nosso setor. Aí, ó. Sede da Fundação Carioca de Futebol. Com as cores do Fluminense aqui, ó. Bem perto do Maracanã, ó. Sede da Federação. Bandeira do Fua ali, ó. Chegamos, hein. Agora sim chegamos no nosso portal certo. Família. Moleque, vamos viver mais uma final de Libertadores. E que final pode ser o campeonato inédito aí. Fluminense pode ser o campeão inédito. O Boca tá buscando o sétimo campeonato, mano. Então, uma final histórica. Fluminense jogando o Maracanã contra o Boca Juniors. Não podia ter final melhor. Nós vamos viver mais uma vez. Isso aqui tudo tá maluco, velho. Podem falar que eu tô acostumado. Ah, pô. Alguns conseguem todo jogo. Alguns tá acostumado. Nunca que eu vou tá acostumado com o jogo de Libertadores. E, mano. Quem der uma final no Maracanã vai ser histórico. Nós vamos tá aqui mostrando tudo pra vocês. E olha o tamanho da fila que tá aqui pra entrar no nosso portão, moleque. Olha aqui. Ó, começa aqui. Mano, juro, olha aqui. Não dá nem pra ver o fim. Fala comigo, Venomino. Já aparece no vídeo aqui como é que você tá, beleza? Quanto vai ser o jogo hoje? Fala aí pra nós. 2x0 Fluminense. 2x0 gol de quem? Cone e Kelly. Tamo junto, papai. É nóis, molecote. Aí, ó. Palpito de Beto Nacional bombando. Fala, Venomino. Vai ser quanto hoje? Vamos ver. 3x1. 3x1? E tu? 6x1. 6x1? 5x1. 5x1? Cara, como que aconteceu o fãs do seu canal? Tamo junto, pô. Não precisa chorar, não, pô. Tá maluco. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho. Ó, esse vídeo aqui vai sair amanhã no canal. Vai aparecer lá. Tá bom? Galera, os ônibus, pelo que eu tô vendo, ó, tão chegando agora, ó. Tão chegando agora ali do outro lado. Só que a gente não pode passar. Nenhum torcedor pode passar da barreira aqui, ó. Que eles fizeram. Então, ninguém tem acesso aos ônibus do Fluminense e Volca chegando aqui no estádio, ó. É, tentamos, né? Tentamos. Viemos aqui comendo no caminho. Pô, perrengue do caramba. Pô, boba. Gaste pimenta na cara. Pra tentar pegar a chegada do busão dos dois times. Mas a polícia bloqueou ali sem chance nenhuma da gente chegar. E agora eu fiquei sabendo que tem um evento privado aqui pra gente, pros patrocinadores. E como a gente tem... Fala comigo, meu mano. Beleza? Como é que tá, rapaziada? Suave? E como a gente tem o ingresso da Amstel. Quem é o patrocinador oficial da Comebol Libertadores? Vocês sabem disso. Parceiraça do Gozzi. Inclusive, Amstel. Obrigado de coração mais uma vez por colocar a gente numa final de Libertadores. É aqui atrás, ó. Tem um espaço gigantesco aqui só pro patrocinador. E o nosso ingresso dá acesso a esse mini evento antes da final. Então vamos tentar entrar ali agora. E óbvio que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vambora! E a fila continua, ó. A fila continua. O evento que eu farei é aqui, ó. Toda essa estrutura aqui, ó. Mas olha o tamanho da fila pra entrar no estádio. Olha aqui. Pô, moleque. Tá maluco aí. Ingrédio patrocinador. Olha lá. Pô, de boinha entrar, pô. Aí tu passando mó sufoco lá. Ele, pô, tomando bomba. Spray de pimenta na cara aí, ó. É Amstelzinha, pô. Tamo time grande aí, ó. Desce, filho. É hospitalidade. Tamo grandão. Tamo grandão. Vambora. Se liga na estrutura, moleque. E a gente tá aqui, ó. Quem sabe o que é isso aqui? Me conta, velho. Você vem aqui no Maracanã. Não sei o que é isso aqui, ó. Uma parte desativada aqui fora. Porque o estádio tá aqui, ó. Só pra vocês terem noção. O estádio tá aqui. E aqui é a nossa entrada. Aqui é a nossa entrada da hospitalidade. Ingressinho da Amstel. Aí, Amstel. Tamo junto, hein. Aqui, ó. É, agora sim, time grande, ó. Vou pegar a pulseirinha aqui. Ok. Isso, moleque. Olha a estrutura. Feminino. Obrigado. Bom trabalho. Moleque. Esqueça tudo. Tamo como na final de Itália da Liberta? Vamos entrar aqui agora. Vamos entrar aqui agora. Dá licença, dá licença. Tamo entrando. Que isso? Até sorvetinho tem? Tem. Aí. Toma, quer sorvete? Então vou querer um de açaí. Tem pra nós? Que isso. Ai, moleque. Obrigado. E aqui é a loja oficial da final da Libertadores. Quem fala que a gente só filma final de Champions? Aí, ó. Final de Liberta também, ó. Tem os copos especiais aqui, ó. Os copos douradão. Com camiseta da final. Lobuzinho na manga ali, ó. Fluminense e boca. Ó, o copo que você sai da final. Tem botão. Tem coisa pra caramba aqui, ó. Boné. Boné da final da Libertadores, ó. Que da hora. Bonézinho. Abridor de garrafa. Aí. Aí. Só que o mais da hora é esse aqui, ó. Uma réplica perfeita, ó. Mini réplica da... Do troféu da Libertadores. Olha aqui, ó. Até com as plaquinhas, ó. Dos últimos campeões. Todos os campeões, na verdade, né? Na Libertadores. Olha só que legal, velho. Essa aqui é... É que deve ser um absurdo de cara, né? Mas se não, eu comprava, ó. Acabei de perguntar o preço dessa aqui, ó. Se eu não, só do tamanho dela. Tô comendo sorvete de açaí. Não tem jeito. Quantas achas que é? Deixa aí nos comentários antes de eu falar o preço. 2.500 reais, ó. Mas é muito da hora, galera, ó. É a réplica perfeita. Perfeita do troféu. Você pagaria ou não? Comenta aí. Pagaria 2,5? E não tem só essa área aqui, não, galera, ó. Tem essa área aqui é gigante, né? Da Ames. Os outros patrocinadores ali, ó. Nosso copinho que eu já almocei, mas vou mostrar de novo, ó. E agora tem um baita salãozão aqui, que é onde tem o rango, né? Se tem a comida aí, eu não sabia. Já comi meu lanchão lá fora, mas vamos aproveitar, né? De graça, filha. Tem injeção na festa. Vambora. Esquece. Até casquinha tem, ó. Macarrozinho, carninha, arroz, hot dog, croissant. Não esquece. Vamos entrar, né? Final de zinho, comida, pai, encher o bucho. Copinho tá aqui, agora já tamo aqui, ó. Nasca a traga aqui, agora se lê o ingresso, tamo dentro, ó. Vamos ver o do Maurão primeiro. Lê o ingresso, tá dentro. Ih, caramba. Ai, rapaz, pra nós nunca é fácil as coisas, né? Pra nós nunca é fácil. Vamos ver se é assim agora. Vamos ver se é esse aqui. Aquele lado é amarelo, cortou errado. Tem que dar verdinho, tem que dar verdinho. Vamos ver. Vamos ver se vai passar aqui, vamos ver se vai passar aqui. Ih, bloqueou o celular, bloqueou o celular. Ai, papai, tem que passar, ó. Entradinha aqui já tá de boa. Faltando 40 minutos pra começar o jogo, ó. Aqui tá bem suave a movimentação. Ih, rapaz, portão errado. Deu certo? Ai, entrou. Agora só falta o meu. Tem que parar de gravar pra ver se vai dar certo. Pera aí. Maurão, agora tamo dentro, hein? Sofremos um pouquinho. Já tava suando, já. Vai, agora tamo dentro, moleque. Mais um final de Libertadores. Obrigado, Amster, mais uma vez. Vambora, tô mais ansioso que tudo. Já deve tá rolando aquecimento ali. Vambora. Final de Libertadores, rapaziada. Tá maluco? Aí, papo reto. Nós estamos numa área muito pica aqui do Maracanã, velho. Uma área muito pica mesmo. Tem outra portaria aqui pra gente passar, ó. Que é tipo um camarote, tá ligado? Uma área muito pica. É, escadinha rolante os caramba. Aqui, pra quem conhece o Maracanã, é o setor do Maracanã a mais. Vamos entrar, moleque. Vamos entrar, minha família. Ó, sei lá, pra eu tô acreditando, mano. Dá-me mais uma final de Libertadores na história, moleque. Dá-me mais uma final de Libertadores, tá? Aquecimento rolando. Ali é o torcido do Panca. Aqui é do Fluminense. Olha a festa que já tá aqui, galera. O nome do cara anunciado. Que festa absurda. Mais um sonho realizado. Mais uma final de Libertadores pra todos. Aquecimento acabou aqui, ó. Dos titulares. Martinelli, o Gans saindo aqui, ó. Toma, moleque. O jogador saindo. Ó o JK. Ó o homem aí, ó. Ó o JK. Finalizando aqui, esse mesmo, ó lá. Don Fredon tá ali, ó. O Fred tá aqui de fora. O Fred ali, ó. O time do Boca também saindo agora, ó. O time do Boca também saindo agora. Do viramado do Maracanã pra ir pro vestiário. Pra final da Libertadores. Você é louco? Praticamente lotado o Maracanã já, ó. Cerimônia de abertura da grande final rolando. Olha aí, galera. Espetáculo, mulher. Boca Júnior. Fluminense a Amstel. Pra sem moral. Toma, bandeirinha. Caraca, velho. Lotado, ó. Parte do Boca. Lotada. A parte do BM. Mas visualmente. Tem mais surpresa do Fluminense. E aqui piada, ó. Ó a perna do Fluminense. Sacanagem. Coisa bailindo o Maracanã. Ferrugem entrar e começou a cantar a música de torcida. Toma. Metei a música de torcida lá. E agora os caras do Boca. Veio os caras do Boca agora, ali, ó. Ó a bandinha deles. Cantando a música ali pra torcida dos caras. Tem gente pra caraca. Olha isso, galera. Hoje não importa o seu time. Se você é brasileiro, você tem que ser Fluminense. É Brasil contra a Argentina hoje. Não existe você torcer pro Argentina, moleque. A gente veio aqui fora. A gente tá vivendo, afinal, o clima aqui. Você tem que falar que os caras são... Pô, vou falar até baixo. Mal educado, racista pra caramba, moleque. Então a parada é a seguinte. Hoje é Fluminense, hoje é Brasil na cabeça. Esquece. Independente do seu time, hoje é Brasil. É louco, moleque. Eita nóis. Troféu entrando agora, ó. Que hora de luvinha, olha aí, ó. Estamos do lado, galera. Não, não, não. É só o Fred mesmo, ó. Boa, rapaz. Se alguém souber quem é esse jogador aí, comenta aí, galera. Que eu não faço ideia quem é esse ele. Caraca, olha o bravo ali, ó. Aquele é de verdade. Aquele é de verdade. Arrepia, galera, arrepia, ó. Não tem como não arrepiar, velho. Jogadores entrando, ó, Marcelo. Vindo o capitão puxando a fila, Marcelo. Martinelli, Felipe Nelo. Caravane ali por último, ó. E enômero também, que lá deu o último do Fluminense. O Romero que tá salvando o Boca nos pênaltis, ó. O Romero salvando o Boca. Dando risada, parece que tá bem tranquilo, ó. Boca, Júnior de Fluminense, perfilado isso aqui, ó. Vindo da Argentina, rolando. Olha a festa dos caras, velho. Caraca, moleque. Agora do Brasil, hein. Mano, mas olha a festa dos caras do Boca também. Dorsi dos caras embaçados, hein. Agora é nóis. Os caras embaianos. Então fala que diferença, né. No hino dos caras, ninguém vaiou. Tô escutando eles cantando, mas ninguém vaiou. Começa o hino do Brasil, os caras fazem tempo e vai. Aí que eu falo a diferença. O Vino dos pirancas, mais esclácida. O veró, de um prato, o reclubante. O sol da liberdade, é a estúdia. Todo o céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o Brasil e o norte. E aí que eu sei, a liberdade, desafia o nosso eterno agora e o norte. Ó, pátria amada, com a grana, salve, salve, Brasil. É, os caras cortam ele pra ficar mais curto. Vamos, Brasil! Hoje é Brasil, bora! Vontade é regressiva! Começa o final! É o final de Libertadores, nós estamos dentro do Balacanã. Obrigado, galera, obrigado, cada um ajudou a chegar até aqui. Vocês inscritos do canal que me acompanham todo dia. Obrigado de coração, se você não é inscrito ainda, se inscreve, ative o sininho, deixa o likezão que hoje é promete ser um vídeo zaço. Mais um vídeo histórico aqui pro canal. E mais uma vez, obrigado do Amstel por colocar a gente aqui dentro, no melhor lugar do Maracanã, no meio do campo, pertinho do gramado. Obrigado demais, Amstel. Estamos vivendo a história mais uma vez. Obrigado, papai do céu. No começo do jogo, torcida com o Fluminense cantando muito. Já não coloca nada. No começo do jogo, não coloca nada. e não coloca nada. Ai, 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 ai. Era o cano, hein? Já dei na primeira chance. Ai, 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 ai. É o homem, filho. É o homem. Lá vai, lá vai. Saúde, Andrézão. Saúde, mulher. Ei, agora. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Olha os caras do banco aqui, ó. Geraldo pedindo cartão. Lá na área teve em Rosca também, olha lá. Vamos ver. Nossa, Andrézão salvou. Caraca, mano. Andrézão salvou. Agora vai estar impedido já, ó. Vai estar impedido. Mais um escanteio pro Fluminense. Ai, Nino. Acerta essa cabeça. Gol. 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 O Fluminense. O Fluminense por dentro. Olá�everia. Não estás perdido. É legal BM. É. Agora vai ganhar esse concurso. Que isso? Gol! 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 Bora, o Flamengo é isso! Gol! Olha isso! O que é Marcano? O que é Marcano? Feito gol! É ele por a A! Ele é uma pica! Vamos Marcano! Ele é forte! Toma! Pica! Vamos! Faz o ele! Olha os caras pedindo o cabeça! Deve de braço pedindo o cabeça! Ele é um cano! Faz o ele! Vamos! É gol! Esquece! Esquece! É do ovo! Não tem gente! Vamos! 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 Arrepia! 35 minutos no primeiro tempo, Cano! Cano! Você é maluco, velho! Esse cara é louco, o Diniz é louco! Olha lá, velho! Olha o outro, olha o outro, olha o outro! Caraca! Maracanã mais! Boa, Marcelo! Ai, caraca! O Cano sentiu, velho! Ah, não! Aí não, pô! Olha o Marcelo mal preocupado com ele, olha lá! Putz, o que será que é, velho? Ó, o Marcelo preocupadaço com ele ali, olha! Olhou pro banco, olha! Putz! Dois minutos já cresce! Final de primeiro tempo, os caras do Boca aqui saindo tudo junto, 1 a 0 Flusão aí, olha! Final saindo aqui, 1 a 0 Fluminense, estamos do lado aí, olha! Os caras do Boca agora no intervalo! Que primeiro tempo, moleque! O Furtuso pode sair aqui! Vai no banheiro pra comprar um negócio aqui! Mas que primeiro tempo, poca! Um começo muito nervoso, moleque, mas o Fluminense mereceu demais o gol! Tava muito melhor que o Boca, recuperava a bola muito rápido! O Boca quase não teve chance de gol! O Fluminense pordendo demais mereceu e o... O cara esquece, moleque! Ele é pico, ele é brabo! Mais 45 minutos, hein! Mais 45 minutos! Pro título inédito! E aí, vamos fazer! Vem de nós? Onde vai, mano? Vamos lá! Mais 45! Aí, intervalo de jogo, meu, a bateria tá acabando! Que eu tô gravando tudo pra vocês desde lá de fora, desde de manhã! E o moleque aqui tava usando a única tomada que tinha no espaço aqui! Aí, o que que tu falou? Falei que ia doar tomada porque eu sou fã do cara, po! Porra, tá maluco, moleque! Como é que é teu nome? O Otávio Matheus! Porra, Otávio, salvou! Estamos juntos! Fala seu Instagram pra galera, po! É... Arroba Tavinhooff! Tavinhooff! Rapaziada, vamos lá! Comenta pra caramba na foto dele! Valeu pela moral aí, tá, irmão? É, nóis! Salvou, salvou demais! Arrisquei aí, galera! Precisa de bateria! Fiquei até aos 10 minutos do segundo tempo aqui! Ainda bem que não teve nenhum lance importante, nem um gol! Chegou na bateria, ganhou até o final! E tudo isso vocês sabem que é por vocês, velho! Pra trazer o melhor conteúdo pra vocês e botar vocês aqui dentro comigo! Vambora, vambora! Vai, Kino! Olha os caras, olha os caras! Olha os caras reclamando aqui, ó! Derrubaram o plano, olha lá! Epa! 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 Olha os caras do banco! Olha os caras do banco! Opa! Puxou, hein! Puxou, puxou! Cadê o VAR? Cadê o VAR? Ele puxou, pô! Olha os caras em cima aqui do quarto arco, ó! Ele puxou, pô! Puxou, professor! Ei! André, André, André com o Cavani, olha lá! André e Cavani, olha lá! André, o Cavani deu uma pegada no André! O André tava caindo o Cavani quando ele vai lá com ele, ele levantou o louco, olha lá! Sarreta Amarindia! Moleque, clima surreal aqui no Maracanã! Torchou do Fluminense, cantando muito no segundo tempo! Só tô sentando aqui no estádio pra ver o que o Ganso joga, é sacanagem, velho! Parece que ele tá jogando uma pelada no condomínio dele! Tranquilo, velho, a cabeça! Pisa, gira de um lado pro outro! Joga muito o Ganso, joga muito! Criminoso! Amarelo, pô! Mais um amarelo! Ó o Ganso, ó o Ganso! Ó o Ganso, ó o Ganso! Cê é louco! Puta merda, Andrézão! Nossa senhora, velho do céu! Renemou a torcida dos caras, hein! Torcida dos caras tava quieto o jogo inteiro! Os caras chegaram uma vez, já deu uma crescida, hein! Sai no cara, pô! Caralho! Eu falei! Sai no cara, pô! Sai no cara, pô! O Ganso, mano! Nos caras está chegando! E aí, a pô! O Ganso, mano! O Ganso! E aí, a pô! Que a cara, pô! E aí, a pô! E aí, o Ganso! O cara do Fluminense reclamando da falta do Kena ali atrás O Luga não acredita Caraca, eu não acredito Eu falei, sai no cara Deixou o cara jogar muito fácil Falei, sai no cara Adivinha o lateral direito Fez o gol de perna esquerda de fora da área Não existe isso aí Caraca, moleque Agora os caras vão endoidar Tá rolando o Varen Acho que ele deu o gol Deu o gol Olha isso, galera O Fluminense respondendo aqui, ó Eu falei, sai no cara Sai no cara Fica só cercando É ruim, pô Deixou o jogador 26 minutos no segundo tempo Pode vir com o empate com o Oca Não iniciou o bloco é um Ai, caraca, nossa Vou dar os caras agora Vamos, cara, vamos É melhor que saiba os caras aqui também, ó Então vai no divangão Caraca, velho Vem o homem Vem o homem Vem o predestinado John Kennedy vai entrar Vai entrar o homem Vai fazer o gol do título, hein É o predestinado do John Kennedy Ele e o Diogo Barbosa E aqui no Boca Sai no Cavani Pra entrar o Benedetto Que é embaçado também Sai no Cavani pra entrar o Benedetto, ó E sai no Marco também Vai entrar o outro maluco ali, ó Caraca Vocês não tem noção da tensão que tá aqui no estádio, velho Vocês não tem noção da tensão que tá aqui O Boca teve uma chance agora o cara chapou assim colocado O estádio inteiro ficou em silêncio Silêncio total E a bola passou raspando, velho 4 minutos de aquecimento no segundo tempo Vai, Caneta, é você, filho Vai, Caneta Que jogadaça dos dois, moleque É agora, é agora Mais quatro É agora, ele me lutando Ah, dá ali, porra Dá ali na frente Quase 70 mil pessoas na final da Libertadores Que isso Queria só arrendir a dessa na minha ponta, papai Vamos, John Aras Vamos, John Aras Molequinho, doixador Fluminense chorando Olha que cena da hora, velho Que cena da hora Escanteio pro Fluminense Escanteio, vamos O cara tá com o pé já Diogo Barbosa, do céu Faz esse gol, meu filho Faz esse gol, Diogo Barbosa, do céu Essa chance você não pode perder em final, velho Sozinho, claríssima de gol Solta o pé O que ele tava entrando sozinho no segundo pau Acabou, galera Olha isso, acabou Foi o último lance do jogo O lance ali do Diogo Barbosa, velho Não pode perder Não pode, não pode O torcida cantando o time de guerreiro aqui, ó Teremos prorrogação, velho Tô nervoso da sacanagem Vai lá pra prorrogação Final, né, filho Final não tem como Não tem time favorito, não tem nada Não tem nem esse Boca Nada, nada Diminui o cruzamento, caramba Olha o Felipe Nelson falando com açaí, olha lá Tá desesperado aqui fora Deu Gol Vai dar o ar no cu Vamos lá, caralho Vamos lá, caralho Vamos lá, caralho Vamos lá, caralho Ô, Brasil Ô, Brasil Que isso? Caralho, caralho Que isso? Meu Deus Caralho Eu falei que era o Joe Kennedy Eu falei Gol Gol Eu falei que era o Joe Kennedy A voz tá acabando Eu falei que era ele Eu falei que era o Joe Kennedy Eu falei que era ele Predestinado Dois ao Fluminense Vamos Ele expulsou o Joe Kennedy, velho Como assim ele expulsou o Joe Kennedy? Que isso? Estão meter na mão, ladrão Ladrão Estão meter na mão, expulsou o Joe Kennedy Ele fez o gol Tomou o segundo amarelo Não sei porquê Que isso, professor? Aí não, pô Aí não, aí não, bandido Aí não, aí não, bandido Aí não, aí não, bandido E começou Solta o metro Vamos Moleque, a torcida aqui não tá nem cantando Acho que Não sei se acabou o fôlego Se os caras não estão acreditando O que tá acontecendo O gol do Joe Kennedy Expulso, mano Que clima é esse do Maracanã, velho? Tipo assim, todo mundo assim, ó De cara, de cara Assim, caralho, o que tá acontecendo, velho? Juro, galera, o Marcelo é um dos mais nervosos aqui Marcelo é um dos mais nervosos aqui no banco Rezano Muito apreensivo o Marcelo, ó Felipe Melo ali fala mais que tudo Chama a torcida, mas ó o Marcelo Meio que emocionado ali, ó Muito nervoso o Marcelo, velho Que história do Marcelo Acho que ele é cinco vezes campeão de Champions League Ganhou tudo, campeão do mundo E tá mais nervoso que todo mundo aqui no banco Pra conquistar Libertadores com o Fluminense Libertadores inéditas Se o Fluminense ganhar Lembrando que em 2008 O Fluminense chegou na final e perdeu Da LB1 Então segunda final do Fluminense E o Marcelo na volta dele Pode ganhar Libertadores Primeiro Libertadores da história Pelo clube que revelou Imagina o que passa na cabeça dele, tá maluco? O mais nervoso aqui, disparado Acabou a perda, pum Ó os caras pedindo aqui o final Fiz é lazarento, velho Vai deixar jogar, ó Nada, nada Acabou Acabou Os caras do Boca pedindo perda Acabou Ele vai revisar o lance Não é possível, velho Não é possível que ele vai revisar o lance Ele vai ver o Vano Agora eu não sei se é o pênalti Ou se é a cotovelada lá no jogador do Fluminense Vai expulsar Vai expulsar, vai expulsar Vai expulsar Expulsou Expulsou Vamos, vamos, vamos Final do primeiro tempo de prorrogação E aí foi os melhores 15 minutos Da vida de Dono Tricolor Fluminense fez 2x1 Expulsou o jogador do Boca Falta só 15 minutos, velho Falta só 15 minutos Que primeiro tempo de prorrogação 2x1 Expulsou o jogador do Boca Agora é 10 contra 10, moleque Faz 15 minutinhos Minha vó já tá acabando Que jogaço Que jogaço do final de Libertadores Galera, aproveitar o intervalo aqui Do tempo da prorrogação Pra mostrar um aplicativo muito da hora pra vocês Eu tenho certeza que se você gosta de futebol Você vai adorar esse aplicativo Você vai adorar, mas tem que baixar Chama Momento, ó Eu vou deixar o link aqui na descrição Eu já tenho no meu celular E, mano, é uma rede social Pra quem é apaixonado não só por futebol Mas por esporte Porque aqui você cadastra os jogos que você vai Tipo, eu tô aqui na final de Libertadores Eu já adiciono o jogo E aqui ele faz o histórico da sua vida Em jogos de futebol De qualquer outro esporte Então aqui, ó O estádio que eu mais fui O time que você mais assistiu O meu terceiro é ser uma brasileira Manchester City Tem uma galera aqui E aqui os ingressos É que eu não tenho internet Não vai dar pra mostrar Chama Momento E esse aqui, ó É meu perfil Vai lá me seguir, ó Porque é muito louco Se você gosta de futebol Você consegue adicionar Todos os jogos que você vai aqui E tem sua vida inteira no futebol aqui Distante que você foi Tanto de horas e minutos Que você já passou a assistir o jogo Enfim, é muito louco Eu vou tentar abrir pra vocês aqui Direto do Maracanã O ingresso você pode personalizar Com a sua foto do jogo Tá ligado? Tem o placar do jogo A minha foto ali, ó De fundo Juro, muito legal Coloca na sua loja de aplicativo aí Momento Momento Esse simbolozinho aqui, ó Do M Só baixar Tem certeza que você vai amar Pra você personalizar Seu ingresso Muito louco Baixa aí Baixa aí Momento Começou o segundo tempo Da prorrogação Mais 15 minutos Mais 15 Só sai Ai, ai, ai Escantei pros caras Nossa senhora, velho E aí que entra a experiência do Fábio, né Outro escantei pros caras Caiu Pra diminuir o ritmo dos caras Baixar o ímpito Aí é a experiência, né Aí é a experiência contra, né Sai, zíper Sai lá agora Sai lá, alguém Sai Sai De novo não Diminui, Lima Diminui Não deixa cruzar Meu pai amado Sai daí, bola Ei Ai, meu Deus do céu Cai, cai o céu Cinco agora Meu Deus do céu Olha o Marcelo, olha o Marcelo Olha isso, galera O cara multicampeão Ganhou tudo Ganhou tudo Ganhou tudo Olha como é que ele tá, velho O futebol é outra parada, velho Não tem como explicar Isso aqui é o futebol, velho Isso aqui é o futebol É o malento, malento aqui, ó Apreensivo pra carona Nem olha pro campo, ó Tão nervoso que ele tá, velho Olha como é que o Marcelo tá, galera A cada bola, ó A cada bola, ó Parece que ele conta os segundos Parece que ele conta os segundos pra cabal Vai, vai, dá bala Tá bom, tá bom, vamos, vamos, vamos Que bom, moleque Caralho Eu não sei se eu gravei o nosso Porque a bola pegou na trave A bola pegou na trave Eu não sei se eu gravei Nesse momento eu Eu só vi a bola rolando Eu só vi a bola rolando Meu Deus Faltam cinco minutos Se vai um centímetro pro lado A bola bota na trave e entra Um centímetro Os jogadores aqui, ó O Marcelo Sempre fica mais afastado ali, ó Todo mundo aqui, ó O Marcelo fica isolado ali, ó Eu vou focar nele, velho O Felipe Melo, um monstro Os Eli Pimelo vibram pra caramba, tenta tirar a atenção Ele vibram pra caramba, perguntam as questions Ele tá muito feliz com ela. Meu Deus do céu! Esse cara do banco não senta mais. Esse cara do banco não senta mais, ó. Falta dois. Falta dois. Ganso também muito nervoso. Marcelo de costas no campo, não assiste o jogo. Marcelo de costas. Olha aí, esse torcido Fluminense tipo assim, só faz barulho. Ninguém tem voz mais. A do Boca já parou de cantar. Revaia! Quem tem voz canta! Quem tem voz canta! Acabou! Sai! Fábio, você é uma pica! Acabou! 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 Olha o cara do banco. Olha o Marcelo de tal. Dois minutos! Dois minutos! Eu não vou parar de gravar. Eu não vou parar de gravar. Tô nem aí. Ele nem viu! Ele tava de costas, ele nem viu! Ele nem viu o quênalti de joelho. Falta pros caras, galera. Falta pros caras. Aufi não! Marcelo, Marcelo. Abriu ali! Acabou! Acabou! Matou o Lima! Matou o Lima! Matou! Matou! Mata o jogo! Mata o jogo! Deixa os caras falar o que for! Sai daí, Argentina! Tira isso! Vou olhar nessa palavra! Juro, galera, olha isso aqui! Os caras tudo em pé, mano! Ai, bem escanteio, bem escanteio! Ultimo lance, último lance! Ultimo lance! Os caras tudo em pé, cavando em pé ali, olha! Olha isso aqui, velho! Isso aqui eu nunca vi na minha vida, galera! Essa tensão eu nunca vi na minha vida! Essa tensão aqui eu nunca vi na minha vida! Ele vai deixar jogar, velho! Acabou! Acabou! Vai! Acabou, filha da puta! Acabou! 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 Caralho! Acabou! 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 É Brasil! É Brasil! É Fluminense! Nós estamos vivendo a história! Isso aqui é a história do futebol! Acabou! 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 Marcelo foi bem! Caralho, moleque! 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 Nós estamos vendo a história do futebol mais uma vez! Título inédito! Pela primeira vez! Com Fluminense campeonato de aventadores! Nós estamos vendo a história! Que jogasse, velho! Obrigado, papai do céu! Obrigado, papai do céu! Não acredito que não é isso! Marcelo foi bem! O que fizeram com a bola? Não arca a bola nunca mais. Nunca mais. Vamos acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Revelação, filho. Vamos ver que tem gente que não torce pro Brasil. Fluminense campeão no Maracanã tocando revelação, moleque. Pode acreditar que a sua hora vai chegar. Pode acreditar que o novo dia vai raiar. A sua hora vai chegar. Isso aqui não é só pro torcedor do Fluminense, não. Dá boa voz. É pra sua vida. Você pode passar por um momento difícil. Todo mundo passa, velho. Um momento difícil. Mas basta acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Fé em Deus. Emociona, galera. Trabalhei muito pra chegar aqui, velho. Muita gente me ajudou. Trabalhei pra caramba. Pra viver o que eu tô vivendo hoje, mano. Já vivi muita coisa, graças a Deus. Final de Copa do Mundo. Final de Libertadores, Champions League. Mas só que é emocionante. tá bom, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Basta acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na pé. Manda essa brisqueza embora. Basta acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Foda, foda. 4 de novembro de 2023, pode marcar aí! Histórico! Tirisco e Martinelli ali, excelta! Agora pode tudo! Foi de tudo, filho! Estou misturando com os jogadores aqui que não entraram, olha! David Braus emocionado! David Braus emocionado, olha! David Braus muito emocionado ali, galera! Tiriculou alguém lá, no Fabio! Sentiu o cara que merece, é o Fabio! Sentiu o cara que merece, é o Fabio! 42 anos, se não me engano! Uma trajetória lindíssima no futebol! Chegou na final da Libertadores contra o Cruzeiro, eu estava lá, apertando os estudiantes! Foi injustiçado pra caramba! Merecia ter jogado na Copa do Mundo! 42 anos nas costas! Que história! Merece demais! Merece demais, o Fabio! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Pode, cara! É campeão! Espanha tudo com latinha de Amistão na mola, olha! Todo mundo bebendo o Amistão, jogando na cabeça, olha! É Amistão pra tudo quanto é lado, filho! Futebol é isso aqui, olha! O cara ligou pra esposa e pra filha, olha! Falando te amo, filha! Te amo, amor! Futebol é isso aqui, velho! O cara é emocionado ligando pra filha e ligando pra família ali, olha! Tá vendo a história, velho! É isso! Futebol é isso! É ele saindo aqui, olha! O vice campeão da Libertadores Cavani saiu! Ele recebeu a medalha, olha! E o cheque ali, olha! 21 milhões de dólares, velho! Mais de 100 milhões de reais pro Fluminense! O Nino vai receber ali, olha! O Nino é o capitão oficial! Mas colocou o Felipe Melo ali, olha! Eu nem sei quem que é mais, velho! Falta ar no cérebro! Eu não sei nem mais o que eu tô fazendo! Os dois capitães, moleque! Que imagem! Que imagem pra ficar na história! Os dois capitães! O Nino e o Felipe Melo! Vou receber o cheque! 21 milhões de dólares! Mais de 100 milhões de reais! O Nino e o Felipe Melo! É campeão! É campeão! É campeão! É o Libertadores! É campeão! Os dois capitães! Um grande treinador! Um treinador! Um treinador pro futebol brasileiro mesmo! É ele quem tá na seleção! Que arrisque, que gosta do trigo, que gosta do um para um Venceu o futebol Venceu o futebol bonito Venceu o futebol brasileiro O time de guerreiro aqui Todo mundo abraçando o time de guerreiro A Arias, um dos melhores em campo pra mim Jogou muito, correu o tempo inteiro da prorrogação Puxou contra-ataque, segurou a bola, jogou muito, John Arias Jogou muito Marcelo Eu já falei muito, né Sem palavras E o herói, John Kennedy Ali o Marlon, que entrou numa fria do caramba No lugar do Felipe Melo Entrou frio numa final de Libertadores Mas foi um monstro também Jogou demais ali, ali não tem como, né Fábio, mais de 40 anos Personalidade absurda Saindo do gol o jogo inteiro Saindo da pequena área, socando bola Absurdo o Fábio hoje Absurdo o Fábio Personalidade absurda do goleiro Fábio WOR pairs do gol o lado do E aqui Fábio E aqui the André Sährdo E aqui Fábio O que é que vem? O que vem? José Otari Felipe Cheney Ville 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 A história do futebol está sendo escrita. Luminense, campeão do alimentador de uma primeira vez na história. Nós estamos aqui gravando tudo para vocês, para registrar a história. Esse vídeo não pode morrer nunca. Isso aqui é a história. Luminense, campeão do alimentadores 2023. 4 de novembro de 2023. Luminense, campeão do alimentadores. Pela primeira vez na história. Luminense, campeão do alimentador. Que jogo, velho, que história Olha o cano ali, olha É o Eagle Olha o Fabião É o Eagle Cano carregado ali, olha O primeiro gol, cano carregado lá Vamos acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Tchau, moco Brasil Tchau, moco Vamos acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Fala aí, gringão Erra, moleque No meio do futebol Que quem joga futebol mesmo não só bate Venceu o Brasil, venceu o Fluminense Eu não tenho nem mais voz, galera Espero muito que vocês tenham curtido mais uma vez Esse vídeo aqui vai ficar pra história Pela primeira vez Fluminense, campeão de Libertadores A gente tava aqui, gravou tudo Gravou os gols, gravou lá fora, enfim Vídeo completado, espero que vocês tenham curtido Eu não tô aguentando nem respirar mais Tô até tonto, a pressão tá caindo Preciso comer alguma coisa Tô saindo com um monte de recordação aqui, ó Acho que depois eu vou sortear pra vocês Quem é inscrito Quem me segue lá no Instagram Então, ó Se você não é inscrito ainda Se inscreve no canal, velho Só clicar no botãozinho Inscrito em inscrever Se não custa nada Vai me ajudar demais Ativa o sininho Aperta aí no like, velho Deixa o likezão Pra fortalecer Vai me seguir no Instagram Tá aparecendo aí embaixo Arroba o Matheus Mãozinho Quem sabe eu sortei tudo isso aqui pra vocês Vambora Obrigado, papai do céu Obrigado a todos os patrocinadores Vete Nacional que me trouxe até aqui Amistel pelos ingressos No melhor lugar do estádio Santander pela ação que a gente fez antes A Momento Que é o aplicativo que eu falei pra vocês Baixe aí que é muito legal Quem curte futebol vai adorar E é isso Até a próxima, Libertadores, ano que vem Fluminense campeão A gente tava aqui, eu tô morto Sem voz, pressão baixa Mas é isso Um beijo no coração de cada um de vocês Obrigado também a todos vocês Que me ajudam a estar aqui É por vocês É pra vocês Eu amo cada um de vocês Obrigado minha família Laís, minha esposa O Teuzinho, meu filho É por vocês A gente passa um tempo longe de casa Difícil pra caramba Mas a gente dá vida pra vocês Papai sempre vai dar vida pra vocês, tá? Um beijo Um beijo pra vocês Obrigado papai do céu Pela oportunidade De fazer o que eu mais amo De colocar vocês aqui dentro comigo E até a próxima É gols e neles Nos estádios Fluminense campeão da Libertadores